Na imensidão silenciosa da savana africana, um riso macabro ecoa, logo seguido por um espetáculo de sobrevivência. O som da carne sendo dilacerada e os ossos triturados. Sinistras e ágeis, criaturas de costas arqueadas se movimentam ao redor de sua presa, uma zebra despedaçando-a implacavelmente com suas mandíbulas poderosas. Em um frenesi de apenas 25 minutos, a zebra é consumida por completo. Pele, cascos, ossos e tudo mais, deixando para trás apenas um vestígio sombrio. Um clã tenebroso passou por aqui. As hienas malhadas são as protagonistas dessa cena, com uma população estimada entre 27 mil e 47 mil indivíduos em vida selvagem. Esses seres adaptáveis fazem de diversos ecossistemas o seu lar, desde florestas e pântanos até savanas e desertos. Apesar de frequentemente mal compreendidas e envoltas em estigmas de feiura, covardia e gula, as hienas escondem atrás do seu riso inconfundível uma realidade mais complexa. Elas exibem uma inteligência notável e são caçadoras excepcionais. A eficácia de suas caçadas não vem da força isolada, mas da cooperação afinada dentro dos seus clãs. Você pode pensar que sabe alguma coisa sobre esse animal, mas a realidade vai muito além do que a superficialidade te ensinou. Por isso, hoje no Ordinário Selvagem, você verá tudo sobre esse temido predador, a hiena. Então, clique no like e se inscreva nesse canal e vamos nessa! Vamos adentrar no fascinante mundo das hienas malhadas e seus complexos grupos familiares. Elas formam clãs que variam de 6 a mais de 40 membros, colocando-as entre os maiores agrupamentos animais do planeta. A estrutura social desses clãs é surpreendentemente sofisticada e se destaca por ser única entre os carnívoros. Mas não se engane, a sofisticação de um clã não equivale à harmonia. A existência dessas hienas é marcada por uma luta incessante e feroz pela sobrevivência dentro do próprio clã. Para ter a oportunidade de se alimentar, uma hiena malhada precisa constantemente afirmar sua dominância. Um desafio ainda maior para os machos, já que são sempre dominados pelas fêmeas. A sociedade matéarcal das hienas vai além do comum, com as fêmeas não apenas liderando, mas também exibindo órgãos genitais que se assemelham aos dos machos. Estranhamente, é através desses pseudopênis que elas urinam, acasalam e dão à luz. Por que, então, esses animais escolhem viver em grandes grupos repletos de conflitos? E por que as fêmeas ocupam um papel tão dominante, inclusive no aspecto reprodutivo? Entre as espécies de hiena, a hiena malhada é a maior. Embora frequentemente comparada aos cães, elas compartilham mais semelhanças genéticas com os gatos e estão mais próximas de mangustos e civetas. O tamanho de uma hiena malhada pode surpreender. Elas estão longe de serem os cães magros retratados pela Disney. Na realidade, elas são tão grandes quanto lobos, podendo pesar até 86 quilos e medir de 95 centímetros e 1 metro e 70 de comprimento. Graças a esse porte, possuem um dos crânios mais robustos entre os carnívoros. As hienas são os únicos animais existentes adaptados para quebrar ossos com suas mandíbulas, com as hienas malhadas liderando em termos de força. Sua mordida pode exercer uma pressão de até 1.100 PSI, superando em 30% a força de um leão. E há uma razão fascinante por trás dessa incrível capacidade. Armadas com uma formidável artilharia dentária, as hienas malhadas ostentam poderosos pré-molares superiores e inferiores, verdadeiras máquinas de triturar ossos moldados em uma forma cônica, imponente. Enquanto o leão africano, um predador feroz, carece desses molares especializados, a hiena malhada se destaca com músculos mandibulares robustos e flexíveis, permitindo-lhes devorar carne e ossos que outros animais desprezariam, os deixando para apodrecer. Mas as hienas aproveitam tudo. Retrocedendo 10 milhões de anos na história evolutiva, os ancestrais diretos das hienas malhadas, menores e mais inclinados à carniça, talvez conseguissem quebrar alguns ossos, mas dificilmente caçariam grandes presas. Foi então que um salto evolutivo ocorreu. As hienas malhadas desenvolveram pré-molares afiados e implacáveis, capazes de cortar peles grossas com a facilidade de uma tesoura deslizando por um papel. Essa evolução dentária não apenas intensificou suas capacidades predatórias, mas também as transformou em caçadoras sociais implacáveis, alimentando-se de presas ainda vivas em um espetáculo de brutalidade selvagem. Distintamente de outras espécies de hienas, as malhadas são responsáveis por abater aproximadamente 95% de sua própria alimentação, superando-o a fase de meras escavadoras de carniças. A evolução para um estilo de vida de caça ativa também se refletiu em seus físicos. Corpos maiores surgiram como uma adaptação de carniceiras para caçadoras. Enquanto hienas carniceiras eram menores, otimizadas para poupar energia ao percorrer longas distâncias, em busca de alimento, as caçadoras sociais necessitavam de uma estrutura corporal mais robusta para subjugar presas de grande porte. No entanto, isso não as impede de percorrer grandes distâncias rapidamente graças às suas pernas dianteiras alongadas, e por isso elas podem alcançar uma velocidade de até 64 km por hora, perseguindo incansavelmente suas presas. Ao finalmente abater em sua presa, as hienas malhadas convocam seu clã com seu icônico riso, sinalizando o início de um banquete voraz. Em questão de minutos, a carcaça é inteiramente consumida, revelando a eficiência e a ferocidade dessa notável caçadora. Embora sejam principalmente caçadoras, as hienas não discriminam quando se trata de sua fonte de alimento. Já foram vistas comendo insetos como cupins e lagartas, além de carne podre e putrefata que outros animais se recusam a comer, e ainda assim não ficam doentes. Elas comem tranquilamente carcaças infectadas com antraz, e não são afetadas por surtos de doenças infecciosas como raiva e sinomose, que ceifariam a vida de muitos leões e cães selvagens. No fascinante e implacável mundo das hienas malhadas, a sobrevivência depende de uma armadura biológica extraordinária. Essas criaturas têm estômagos forjados em acidez extrema, um verdadeiro caldeirão de ácido clorídrico capaz de aniquilar a maioria das bactérias nocivas. Com um sistema digestivo eficientemente curto, as hienas evitam que invasores microscópicos se alojem por muito tempo. A força imunológica dessas hienas é tão intrigante quanto sua anatomia. Curiosamente, o status social digita sua robustez imunológica. As hienas alfa exibem os mais altos níveis de anticorpos. Este privilégio de status assegura melhores refeições e menos desgaste físico. Um luxo inalcançável para as hienas de um ranking mais baixo. Essas criaturas, um híbrido peculiar entre canídeos e felinos, exibem uma complexidade metabólica surpreendente. Na sociedade das hienas malhadas, o status é tudo. Elas possuem uma das mais rígidas hierarquias sociais no reino dos mamíferos, onde estar no topo é uma questão de vida ou morte. Saúde superior, acesso privilegiado a alimentos, alianças poderosas e direitos reprodutivos são algumas das vantagens de um status elevado. Neste mundo, as fêmeas reinam supremas. Maiores e mais fortes que os machos, com a fêmea alfa ocupando o ápice da pirâmide social do grupo. Os filhotes das fêmeas alfa nascem quase realezas, classificados imediatamente abaixo de suas mães. As filhas tendem a ficar no clã natal, fortalecendo laços com mães e irmãs, enquanto os machos enfrentam um destino menos glamuroso. Eles têm um breve período de graça se nascidos de uma fêmea de alta classificação, mas logo devem partir buscando aceitação em um novo clã, onde começarão na base da hierarquia. A sua existência é marcada por refeições escassas, pouca autonomia reprodutiva e uma expectativa de vida significativamente mais curta. Para as fêmeas, a vida é uma competição constante e brutal. Ao contrário dos machos, que preferem a pacificação, as fêmeas são agressivas e batalham incessantemente por posição e poder. A estabilidade do clã pode ser duradoura, mas a morte de uma fêmea de alta classificação pode desencadear uma luta de poder violenta. As fêmeas não hesitam em eliminar filhotes rivais para preservar seu status e interromper a linhagem das adversárias. O infanticídio é uma realidade sombria, com estudos mostrando que muitos jovens não sobrevivem à intensa competição interna do clã. Apesar dos perigos internos, as hienas malhadas dependem uma das outras. A ameaça externa de outros clãs ou de predadores como leões é um risco ainda maior, forçando-as a permanecerem unidas apesar das tensões e rivalidades internas. Neste complexo tapeçário social, cada hiena desempenha um papel crucial numa dança delicada de poder, sobrevivência e dependência mútua. Elas precisam uma das outras para se defender e para abater grandes presas. Esses clãs de hienas, por mais disfuncionais que sejam, são extremamente eficazes. Foram observados defendendo territórios de até 1.600 quilômetros quadrados contra ameaças externas. Uma única hiena não pode derrotar um leão, mas um clã de hienas certamente pode. As hienas são as únicas criaturas das quais um leão solitário é regularmente visto fugindo. Mas assim que a presa é morta ou a ameaça externa é neutralizada, as hienas dentro do mesmo clã voltam a manter distâncias umas das outras para reduzir as chances de confronto. Este arranjo é conhecido como Sociedade de Fissão-Fusão, onde os indivíduos se reúnem quando necessário e se dispersam o mais rápido possível. Manter esse arranjo exige habilidades de comunicação sofisticadas. As hienas malhadas possuem um dos repertórios vocais mais ricos entre os mamíferos terrestres. Seu riso soa sinistro, mas é na verdade um sinal de excitação, medo ou frustração. É um som assustador que pode viajar até cerca de 4.8 quilômetros, transportando informações uma para a outra, uma espécie sofisticada de comunicação. Graças a esses sons, as hienas conseguem estabelecer estratégias de caça e atacarem de forma organizada. Se precisarem de recuar, basta apenas um comando da líder para que todo o clã se disperse. Hienas são os predadores de mais alta inteligência na África. Em meio à aparente brutalidade que permeia a existência das hienas, um aspecto frequentemente subestimado se destaca, a intensa dedicação materna. Por trás da fachada de carneceiras intoacáveis, as hienas revelam uma faceta de cuidado e proteção maternal profundamente comovedora. Quando um filhote sucumbe, a dor e a angústia da mãe hiena são palpáveis e seu instinto protetor se torna uma força indomável, dedicada à segurança e ao bem-estar dos sobreviventes. A imagem comum das hienas, retratadas como seres egoístas e aterrorizantes, esconde uma realidade mais complexa e nuanciada. Sim, suas vidas são tecidas com desafios, competições acirradas e agressões frequentes, mas a sua capacidade para cooperação é extraordinária, superando muitas vezes a de outros predadores. No competitivo ecossistema africano, onde leões, leopardos e guepardos reinam com majestade, as hienas não só se equiparam em habilidade e astúcia, mas também podem superá-los quando se trata de trabalho em equipe e estratégia de grupo. Nessa dinâmica, os clãs de hienas emergem não apenas como participantes do jogo da sobrevivência, mas como mestres de uma organização social complexa, onde cada membro desempenha um papel vital na manutenção da unidade e força do grupo. Nesse contexto, pode-se argumentar que no panorama dos grandes predadores africanos, as hienas, com sua identidade de clã única e solidariedade inquebrantável, ocupam um lugar de destaque, desafiando as percepções tradicionais e reafirmando sua posição como uma das mais fascinantes e incompreendidas espécies da savana. Se gostou, clica no like e não saia daqui sem se inscrever. Aproveita e maratona tudo no nosso canal. Gosta de histórias de terror? Conheça nosso outro canal, O Ordinário Macabro, e tenha a certeza que o mundo à nossa volta é muito mais sinistro do que pensamos. Obrigado por assistir. Fui.